Pacientes crônicos, no meu ver, a gente necessita de um atendimento interdisciplinar. Não só multidisciplinar, porque multidisciplinar é você ter um psicólogo, médico, nutricionista, fisioterapeuta, mas se não tiver comunicação entre eles, é só multidisciplinar. Mas você tem que ter um acompanhamento interdisciplinar. Profissionais que se comuniquem com o mesmo paciente. Que você possa entender as deficiências deles e se comunicar entre si para poder buscar a melhor forma de tratamento do paciente. Então, pacientes geralmente crônicos, não é só fisioterapia que vai fazer milagre, não é só remédio que vai fazer milagre. Não é só uma boa dieta que vai fazer milagre, mas sim um conjunto de tudo isso, entendeu? O paciente muitas vezes, ele tem anos de dor, 10 anos, sofre 10 anos aí com dor na coluna, mas o paciente ele chega e quer fazer com aquela uma hora de sessão, ele saia transformado. Que você cure o paciente, ele não quer se curar. Ele quer que você cure, mas ele não quer fazer uma dieta, ele não quer fazer acompanhamento médico, ele não quer fazer uso do medicamento caso seja necessário. Então, esse quesito da parte interdisciplinar é muito importante nesses casos de pacientes mais crônicos, assim como os outros. Tchau! Tchau! Tchau!